E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Darlos e hoje vou mostrar pra vocês como baixar a imagem ISO aí do Windows 10, 8.1 e também o Windows 7. Vale lembrar que se você não é inscrito aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like para ajudar na divulgação. Agora vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador, como é que faz aí o download aí dessa imagem ISO. Vamos lá! Bom pessoal, eu já estou aqui no meu computador e é o seguinte, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição, você vai acessar essa página. E se você quiser baixar a ISO do Windows 10, você vai carregar essa página aqui e vai clicar na opção aqui, ó, baixar a ferramenta agora. Quando você baixar, clicar aqui, vai baixar esse arquivo. Aí esse arquivo aqui você vai abrir ele, tá bom? Você vai executar ele, dá as permissões para ele iniciar, vai começar a fazer aqui os preparativos para a instalação do Windows. Ele vai aqui verificar quais são os arquivos necessários para você baixar. Você vai clicar em aceitar. Aqui nessa tela você vai habilitar a segunda opção, que é para criar a mídia de instalação. Você vai salvar em um pendrive, em um DVD ou também vai salvar o arquivo ISO. E aqui, após marcar, você vai clicar em avançar. Aqui você vai desmarcar essa opção e vai escolher o sistema que você quer, qual é a arquitetura, se é 32 ou 64 bits. Você também pode marcar ambas as opções. Eu vou baixar a opção de 64 bits. Aí você clica em avançar. Aqui você vai marcar a opção arquivo ISO. Clica em avançar e ele vai começar, ele vai aparecer primeiro aqui o destino que você quer salvar. Você vai marcar aqui uma pasta onde você quer salvar. Por exemplo, eu vou marcar aqui, vou deixar bem aqui mesmo e vou abrir. Aí você vai salvar aqui. Vai começar a baixar a ISO, tá bom? Mas no meu caso, eu não vou deixar baixar porque eu queria simplesmente mostrar para vocês. Vai demorar um pouco porque o arquivo é bem grande, então dependendo da internet sua aí, vai demorar bastante. Vou fechar isso aqui. Eu não quero baixar, simplesmente mostra para vocês como baixar a ISO do Windows 10. E pessoal, é o seguinte, agora vamos mostrar aqui para você como baixar a versão 8.1 ou também a versão 7. Você vai clicar aqui ó, na página que a gente iniciou, que eu mostrei para você lá no início do tutorial. Você vai clicar aqui na opção de Windows e vai habilitar, ou então no caso vai abrir o Windows 8.1 ou o Windows 7. Clica aqui. Vale, esse processo aqui agora vale tanto para o Windows 8.1 como para o Windows 7, tá bom? Vai ser bem mais fácil você baixar. Aqui nessa página você vai escolher a edição. Você vai escolher a edição do Windows 8.1. Eu vou marcar aqui a opção primeira mesmo, a 8.1 comum. Vou clicar em confirmar. Ele vai carregar a opção aqui para eu selecionar aqui o idioma no caso. Você vai selecionar Português Brasil. Clica em confirmar. E aqui você vai escolher agora a opção. Se você quer 64 ou 32 bits. Aí clicando na opção aqui, da quantidade de bits que você quiser. Ele já vai iniciar o download da ISO já direto, tá bom? Já está salvando a ISO aqui, ó. Vale também para aquela opção lá do Windows 7, tá bom? Abrindo a página do Windows 7 aqui, você vai fazer esse mesmo processo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o like aí. Se inscreva no canal para fortalecer na divulgação. E é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.